O Rock in Rio da vaquejada, vambora meu DJ, isso aí é o diferenciado dos iguais, isso aí, é suma, é soma, pressão, soma, vamos lá! Maria Vitória, padre. Aí a Maria Vitória que vem se apresentar, agora tudo certo, já o trozo, é o trozo, e aí vem ela, vem, vem na ponta do protetor, passa a volta, é controla, sensacional, bota a pressão, garota, soma, é você, vem com tudo agora, solta a potência pra fazer, valeu! Zero. É tudo certo, agora a peixeira e a competição tá liberada, já o trozo, vambora mexereiro, pra caboe, pra caboe, pra caboe, e aí vem ela, vem, e Denise, e aí, posição perfeita, posição legal, ela já trabalha, vem controlando, vem lá, vem, e na ponta do protetor, passa a volta, é controla, sensacional, se ela fizer, valeu, eu quero ver o grito da galera, agora é pra fazer, valeu, garota! Zero. A Yara que volta na pichinha nesse momento, agora tudo certo, já o trozo, vambora mexereiro, Yara vem se apresentar, agora já o trozo, trabalha, vem controlando, vem aí, vem, e na ponta do protetor, passa a volta, é controla, sensacional, ficou tudo, garota, soma, é você, agora é pra fazer, valeu, escarulinho, vambora! Zero. Eita, suma, é só, ó, boi, Nell, é a linha da pia. Vambora, Leandri, pra caboe, Leandri, pra caboe, Leandri, vambora, pra cá, pega a Nessinha, não quis subir, né, contramão, e aí, vem ela, vem, a garota vem lá, é na ponta do protetor, passa a volta, controla, sensacional, Leandri, vem com ela agora, equipe de suma, tá com você, é pra fazer, valeu, garota! Valeu, boi! Vai, boi! Vem ela, vem aí, vem, Denizinha, se ela fizer, valeu, eu quero ver o gritão da galera, agora, vem ela, agora, com tudo, garota, agora, é pra fazer, valeu, segura! Zero. E a linha que já se apresenta, suma, é que vem pra pista, o dupla que apresenta, ali, o trator suma, é, Nell, é a linha 3.003, Altrazão, já foi, ele foi, ele veio a peixe nesse momento, agora, meu povo, Geltrazão, Geltrazão, trabalha, vem controlando, vem aí, vem, ele na ponta do protetor, passa a volta, controla, sensacional, tá com você, é pra fazer, valeu, garota! Zero. Aí, é, tudo certo, vambora, o show não para, o espetáculo continua agora, Geltrazão! Deixa passar, deixa passar, agora, aí, tudo certo, de alto, desculpa, vamos embora. Deixe passar, deixa passar. E aí, vem ela, vem, é na ponta do protetor, passa a volta, controla, sensacional, vem com tudo, garota, suma, é você, toca pra frente e bota opinião, agora, solta, potencia do braço pra fazer, valeu, escalou, vambora! Zero. Aí, é, tudo certo, já o trator suma, bora, vem, Maria Vitória, vem lá, é na ponta do protetor, passa a volta, é controla, sensacional, bota a pressão, garota, suma, é você, vem com tudo. Agora solta a potência pra fazer, valeu! Valeu, Teninho, valeu, valeu. É porque eu não tava sabendo aqui, não, viu? É, trouxe agora. Ó o Boira, com o tromão. Ó o Boira, com o Tremão. Agora posição perfeita, posição legal. Toca pra frente e bota a opinião, garota, soma é você. Vem com tudo agora. Solta a potência pra fazer, valeu! Zé. E a Dilinha que volta na picha nesse momento. Agora equipe de Sume, agora equipe do Cariri e Paraíba, que vem se apresentando. Aí é tudo certo, já o trezou. Vem, a Dilinha que vem lá. É na ponta do protetor, passa a volta, controla, sensacional. Bota o pinho, garota, soma é você. Agora solta a potência pra fazer, valeu, garota! Zé. E a Dilinha que vem agora, começa mais uma rodada em busca do primeiro lugar. A Dilinha que vem se apresentar, agora começa mais uma rodada nesse momento, meu povo. Apoio! E estamos diretamente aqui do Parque Estevão, estamos em Itamira. O Rock in Rio da Vaquejada. A Boira. Aí é tudo certo, já o trezou. Vambora pra cá, boi, mexeriro. Pra cá, boi. Pra cá, boi. Pra cá, boi. Bora, bora. Bora, bora, bora. E a minha cavaleira que vem se apresentar agora, já o trezou. Vai passar, Lélio, agora. Foi bom. Foi passar, foi bom. Vou passar. Aí é tudo certo, já o trezou. Trabalha, vem controlando. Vem aí. Equipe de Sume que vem na picha nesse momento. Equipe do Cariri e Paraíba. Bota a pressão, garota. Só mais você. Agora é pra fazer. Valeu, garota. Valeu, boi. Valeu, boi. Valeu, boi. Volta do Maria Vitória. Petrolândia que vem o Pernambuco. Voltando a pista. Vai, boi. Aí a vitória que voltando a picha nesse momento. Agora equipe de Petrolândia. Agora equipe do Pernambuco. E aí. Vem. E na ponta do protetor. Bota a pressão, garota. Sou mais você. Solta agora a potência do braço pra fazer. Valeu, garota. Zé. Ó, boi. Os melhores modelos estão ali. Aí é tudo certo, já o trezou. Vem agora, vem ali ali. Vem. Representa agora, Sume. Representa o estado da Paraíba. Vem com tudo, garota. Sou mais você. Agora é pra fazer. Valeu, garota. Segura. Valeu, boi. Falou, boi. Aí é tudo certo, já o trezou. É o trezou, trabalha. Vem controlando. Vem aí. Vem. É uma canhota na ponta do protetor. Passa a volta. Controla. Sensacional. Vem com tudo, garota. Sou mais você. Agora é pra fazer. Valeu. Zero. Olha lá, procura ela aí, viu? No clique da vaquerama. Tá aí no final da pista. A esposa do meu amigo, André Lino. Pode, o boi já até trabalha. Renda. É tudo certo, agora o boi pegou sem ter feito. O boi tá rompendo. Tá dificultando. O boi lá, compara e vem. O boi tá rompendo. Tá dificultando. Partiu. Pegou e foi embora o boi. Zero. Bom dia, primeiramente. Como é que tá a emoção aí de representar a Paraíba, representar a cidade de Sumer? Como é que tá a emoção de ser a grande campeã aqui na quarta vaquerada da Ecos, na cidade de Itabira? Parabéns pra quem você dedica esse prêmio, minha amiga. Eu acho que é boa tarde. Não sei, bom dia a todos aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por tudo. E graças a Deus vem dando certo. Eu correndo nele. E a polo é meio complicado, mas devagarzinho a gente vai chegando. E o primeiro lugar, Célia? É, isso. Eu agradecer a Leandra aqui pela esteira, a Gabriela aqui pelo gado de esteira que emprestou. E eu quero dedicar esse prêmio ao meu pai, que não pôde vir mais. Eu sei que ficou em casa docente, que não é fácil conhecer ele. E a minha mãe, a todos que estavam topcendo em casa, a todos que estavam vibrando também. Aí a Alnândia, a Luís Marra, a Dedinha Lígia, a Adel, a Gabriel, a todo mundo. E o Dígia também, a Adel, que é dele o cavaleiro. E ele fez de tudo para a gente vir. Vinha dando errado no caminho, se quebrando alguma coisa, mas tudo na vontade de Deus. E é isso. Parabéns aí. E aí, Leandrinho? Você que fez. Você que é ponto principal também, né? Sem você, não tinha chegado aqui no primeiro lugar. E aí, compadre, como é que está a emoção de chegar para essa fera aí? Representa na cidade de Sumé. Parabéns, meu amigo rei. Valeu, Pedro, pelas palavras. Bom dia a todos. Agradecer primeiramente a Deus. Agradecer a Nielinha, que confiou no meu trabalho, chamou para bater para ela. Desde quinta-feira, que ela fez a cena e disse, olha, vamos estar pegados. E graças a Deus, deu tudo certo. Agradecer a Adel, meu amigo, velho. Então, para aqui. Agradecer ao Gago. Ó, Gago. Mais uma vez. Mais um primeiro lugar, viu? O Gago é o pai de Nielinha. A Lita, que também quer ser uma mãe para mim. A todo mundo de Sumé que estava torcendo por nós. A Alzanania, a família de Nielinha. Nielinha é minha prima. E eu não disse a tu, Pedrinho, que eu ia pegar no teu microfone. Bater para a Nielinha é bom demais. O povo já sabe que é diferenciado. Agradecer ao Orlânia pela torcida. Luiz Marra pela força. Debbinha, Sambler. Agradecer a todo mundo. E parabenizar os meninos pela vaquejada. Parabenizar a Bala Massa pelo trabalho. E só gratidão a Deus. Valeu, Pedrinho Locutor. E perdão. Legenda Adriana Zanotto E perdão. Obrigado.